Uma família está à procura de um morador de São Leopoldo que está desaparecido desde a semana passada e foi visto pela última vez aqui em Novo Hamburgo. O Ri Guilherme Ribeiro, de 69 anos, está desaparecido desde quarta-feira. Ele teria sido visto pela última vez no centro de Novo Hamburgo e, segundo familiares, ele sofre de depressão. Quem tiver alguma informação sobre o paradeiro de Ribeiro pode entrar em contato pelos telefones 81413249 e 35905109.